Música Apostando na troca de conhecimentos entre os chefes, o Prazeres da Mesa procura mostrar aos estrangeiros a diversidade da culinária tupiniquim. A gastronomia brasileira está sendo valorizada. Os nossos produtos estão ganhando atenção no mercado gastronômico mundial. O Ferran Adrià mesmo disse que os produtos da gastronomia brasileira, da nossa gastronomia tradicional, são a última fronteira. São os ingredientes que ainda não foram explorados. É muito importante a gente trazer as técnicas deles e mostrar para eles os nossos produtos. De olho nessa valorização do mercado gastronômico, o chefe espanhol Ferran Adrià aproveitou para lançar uma linha de azeite especial. Essa linha foi desenvolvida para finalização de pratos, tanto doces quanto salgados. Então você pode usar para finalizar um pudim, um sorvete e ele não serve para cozinhar. Você não esquenta esse azeite porque ele é um aromático. Ela revela, com esse azeite, não precisa ser especialista para dar um toque de requinte em qualquer prato. Exatamente para aquela pessoa que gosta de ter uma coisa diferente e não tem muito tempo de ficar criando. É só uma finalização. Você pega uma coisa simples, tipo um pudim, um bolo, joga um fio desse azeite aromático e você transforma em uma coisa simples. Hoje em uma situação mais, ó, é alta gastronomia, é mais elegante. Aqui na feira encontramos uma novidade, os melhores vinhos espanhóis. É isso, Javier, quais as novidades que vocês trouxeram para o mercado brasileiro? Bom, temos várias novidades especiais de diversas regiões da Espanha. Hoje tem mais ou menos uns 130 vinhos diferentes que a gente tentou selecionar do melhor de cada região, cada denominação de origem. Não tem todas porque são muitas, mas tem 20, 22 regiões que a gente já tem nesse pequeno catálogo de grandes vinhos. E dá para dizer qual é o diferencial do vinho espanhol? Os vinhos espanhóis são únicos, vale a pena prová-los e quem os prova, os adopta, porque realmente são muito bons. Isso acabou de chegar no Brasil, é um vinho de 2001, é um vinho em torno de 700 reais. Não é tão caro, não é tão barato, mas vale. Depois de tantas explicações, só nos resta experimentar o famoso vinho. Os que preferem uma cerveja em vez de vinho, nós encontramos aqui uma especial. Ela é feita com um toque de mandioca. Flávio, por que mandioca? Nós escolhemos a mandioca para trazer um produto nacional e agregar uma personalidade na nossa cerveja. E quem pensa que cerveja serve apenas para refrescar, está enganado. A cerveja artesanal hoje, ela é considerada uma cerveja altamente gourmet. Então o pessoal está procurando esse tipo de cerveja para fazer humanizações com pratos. Atração da feira, as cervejas com café acabaram. Nós temos a nossa de café, que ela harmoniza muito bem com uma sobremesa de chocolate amargo, tá? Tem também a harmonização com charutos, tá? E alguma outra harmonização com redução na receita. Então eles procuram mais essa cerveja hoje, a cerveja dos artesanais, para poder trabalhar com a harmonização. Entendido no assunto, o chefe Lucas Medina ensina o segredo de tanto sucesso. Mudando o ingrediente ou mudando a técnica do tradicional, a gente pode ter aí uma coisa muito mais luxuosa, uma coisa muito mais com valor agregado maior e assim por diante. Mudando o ingrediente ou mudando a técnica do tradicional, a gente pode ter aí uma coisa muito mais luxuosa, uma coisa muito mais luxuosa, uma coisa muito mais luxuosa,